Maria, do corte da cana. Maria, dos pés descalços pelas estradas de terra. Maria Boiafria, do campo, da lavoura, dos canaviais. Maria, do lugar mais alto do pódio. Maria da simplicidade. Dos pés literalmente no chão. Maria Zeferina, do conto de fadas. Da vida real. Vai lá garota, acelera esse ritmo e comemora a vitória. Maria Zeferina Baldaia, o Brasil vence a sutil mestre. O Brasil vence a sutil mestre. O Brasil vence a sutil mestre. O Brasil vence a sutil mestre.